Fala galera, Gustavo Eli aqui, trazendo mais um vídeo dessa vez, um jogo.io Que eu não sei se eu já trouxe, é eu acho que eu já trouxe Slidery pra vocês E dessa vez eu estou trazendo Splix.io Esse jogo aqui é um jogo territorial, que você, como vocês podem ver aqui ó, aqui abaixo É assim que se joga Você vai na sua área e completa o seu quadrado, pra você pegar aí Mas se alguém bater no seu rastro, você morre É E se você bater no seu próprio rastro, você também morre E é assim E quando você for jogar, você não pode riscar muito Se você quiser ficar bom Mas eu recomendo no começo você arriscar bastante Entendeu? Você pode morrer ou você pode ganhar uma grande parte Mas como no começo você tem uma parte bem pequena Você pode arriscar bastante E se você conseguir, você não arrisca mais Entende? É por isso que não se deve riscar muito Mas no começo é de boa Eu gosto de fazer assim Porque aí eu ganho uma grande parte no começo Nossa, eu não sabia disso E até conseguir aqui já vai dar Peraí, eu vou dar um corte aqui no vídeo rapidinho Galera Galera, como você pode ver aqui Eu acabei morrendo Eu voltei E eu já tinha morrido Porque não deu muito certo Porque... É Correu um negocinho aqui Mas bora Eu vou arriscar Fazer isso aqui Uma grande parte E você controla Com as setas Ou com WSD Tanto faz Tanto faz Qual que você usa Eu prefiro WSD No jogo Mas esse aqui é bom usar setas Mais fácil O meu objetivo É entrar no ranking Porque eu nem sempre A gente consegue ficar em primeiro É muito difícil E eu vou dar uma riscada aqui E fazer uma área maior Aqui vocês morrem Se vocês encostarem aqui Só pra avisar, né Pra vocês não acabarem morrendo Porque eu não avisei E é isso que acontece, ó Vê? Ele estava chegando na área dele E eu matei ele E quando você mata alguém Você ganha uns 500 pontos Uma coisa boa Que eu acho que é uma dica bem legal Pra vocês fazerem aí É fazer isso aqui, ó Opa Meu Deus do céu Ele vai me pegar Consegui Consegui Será que ele me viu? Não sei Olha só Uma coisa legal é isso aí É Você ganha muita parte E sem arriscar muito Porque você não anda muitas partezinhas Viu? Então quando você for conquistar essa área Eu recomendo você fazer exatamente isso Isso aqui que eu tô fazendo E depois Tipo Você conquista essa área Aí você vai Aí você vai juntar as duas E galera Os meus vídeos Eles não vão ter mais que 10 minutos É Alguns Né Porque esse aqui não pode ter mais 10 minutos Eu vou pausar aqui rapidinho Eu vou tentar não morrer Galera Eu peço desculpas Eu acabei morrendo Sabe Tipo De uma coisa Eu acabei pausando aqui Só que eu morri porque O Eu apertei É porque eu esqueci de clicar na tela Por causa do Da captura Da captura da tela Aí eu esqueci de clicar na tela do jogo E aí eu acabei batendo na parede Não foi ninguém que me matou Tá bom É Aconteceu isso aí Mas Seguindo com um plano Né A gente pode fazer isso aqui E a gente consegue rapidinho Uma área grande Olha por exemplo Tá vendo isso aí quadrado Olha só A gente não precisa arriscar tanto E faz uma área grande É O que que foi isso? Não entendi Oxi Esse jogo Ainda tem alguns bugs Bugs Mas O bom é que Não tem lag Não tem lag A única lag dele É esses bugs Que Você acaba Meio que Entortando Tipo Faz uma linha na vertical Que não tem como fazer no jogo Meu Deus Dois caras Fez só isso aí Já é muito O filho da mãe Eu não deixei o centro aqui não E o Matheus Deixa Deixa eu ver Eu vou escar Eita Não era pra eu ter feito isso Ok Desculpa Eu vou estar tentando trazer mais vídeos pro canal Porque o canal tá sem conteúdo por uns dias aí Quando eu pesquiso o nome do meu canal no YouTube Ele não aparece E é porque ele não é muito famoso né Mas o que eu queria realmente É que ele aparecesse Pra caso as pessoas que não se inscrevam no meu canal Tipo Que quiserem pesquisar o nome dele Aí Elas Vão Pesquisam E não acham Porque não aparece Eu queria que quando eu pesquisasse o nome do meu canal Aparecesse o meu canal E não o canal de outras pessoas Que não tem nada a ver com O nome que eu pesquisei E Eu vou pausar aqui o vídeo um pouquinho Pronto galera Vocês podem ver que dessa vez eu não morri né E Já tá ficando Com 10 minutos esse vídeo Eu esqueci de retirar a opção de acabar o vídeo Quando eu tenho 10 minutos Então por isso que esse vídeo vai ter só 9 minutos Olha eu vou fazer um risco aqui total É Eu morri Hum Seria legal se Que eu vou acabar o vídeo aqui Morrendo com o estilo Morrendo com o estilo Ou seja Matando Não Mentira Bom galera O vídeo foi esse Não completou 9 minutos Mas Enquanto eu estou me despedindo Vai completar E Eu queria que vocês Dessem like Se inscrever Se inscrever no canal Para novos vídeos E talvez eu mude a minha intro Eu não tenho uma intro né Mas é Tipo O jeito que eu falo Quando eu começo Quando eu começo o vídeo Tipo Fala galera Gustavo L aqui Eu posso falar Hey galera Tipo Sands E Falou Tchau Tchau